Olá, amiguinhos! Vamos brincar! A Sara tem um grande coração. A Sara tinha um grande coração. Ela levava-o para todo lado. Para o autocarro. Para a escola. Para o recreio. Levava-o sempre, até quando andava de bicicleta. Não era fácil dormir com um coração tão grande. E tomar banho era um pesadelo. A Sara sabia que teria de carregar o seu coração para sempre. Só queria que não fosse tão grande. Uma certa manhã, na paragem do autocarro, algo passou por ela apairar. O que estás a fazer aí em cima? Perguntou a Sara. O meu coração é demasiado leve. Respondeu o rapaz. A Sara seguiu o rapaz enquanto ele era levado pelo ar. Ele flutuou por entre as árvores, pelos prédios e pelas nuvens baixas. Finalmente, o rapaz acabou por aterrar num parque próximo da cidade. A Sara ajudou-o a levantar-se. – Isto acontece-te muitas vezes? – Perguntou ela. O rapaz acenou com a cabeça. – É pior quando está vento. – Respondeu. – O meu coração deixa-se levar. – A Sara soltou um suspiro. – O meu coração é tão pesado. – E sentaram-se os dois no parque, a observar e a pensar. Foi então que, sem nada dizer, a Sara tirou uma das fitas que lhe prendiam o cabelo. O rapaz ficou a olhar para a Sara enquanto ela lhe tirava o coração das mãos e o atava ao seu próprio coração. – O que te parece? – Perguntou a Sara. Ele respondeu com um sorriso. – E assim, com os corações presos um ao outro, a Sara e o rapaz voltaram para a cidade. Quem gostou bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijo!